Salve salve pessoal, vocês estão bem? Bom, hoje estamos aqui no quarto episódio dessa aventura que estamos aí pelo Brasil. Terceiro dia de viagem aqui, desde Curitiba lá no Paraná. Estamos em Salvador, Bahia, capital do estado. São 10h20 da manhã, já vamos saindo no sentido Sergipe. Temos ainda 5 paradas, se eu não me engano, uma boa viagem a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Parada Itajuaru, aqui iremos embarcar uma galera até Recife ou destino final Música Legenda Adriana Zanotto Parada em Recife, muitos desembarcaram aqui, estamos quase vazios para Natal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom galera, é isso, chegamos em Natal, foram 4 dias diferentes viajando, conhecendo o Brasil, que é lindo por natureza, com vocês, foi muito bom essa aventura, se você também gostou deixe seu like para fortalecer, futuramente quero trazer mais viagens assim, mas agora irei finalizar o vídeo, muito obrigado a todos que me acompanharam, até a próxima, tchau! Música